Outro critério adotado na classificação das pesquisas diz respeito aos procedimentos técnicos adotados. E para isso, a pesquisa pode ser ou bibliográfica, ou documental, ou experimental, ou ex-fos facto, ou levantamento, estudo de caso, pesquisação, ou então pesquisa participante. Então vamos ver cada uma dessas, algumas características principais. A pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir de material que já foi elaborado por diversos autores sobre determinados assuntos. Em quase todos esses estudos feitos utilizando a pesquisa bibliográfica, são existidas pesquisas bibliográficas com fontes, por exemplo, em livros, artigos, teses, dissertações, monografias, etc. As pesquisas sobre ideologias e pesquisas sobre análises de diversas posições sobre determinados problemas, elas costumam ser desenvolvidas com fontes bibliográficas, porque se pesquisa sobre esse assunto em relação ao que pensam vários autores sobre este determinado tema. Qual a vantagem de uma pesquisa bibliográfica? A vantagem é permitir ao investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito ampla, mais do que se ele fosse fazer uma pesquisa diretamente com o entrevistado. A limitação da pesquisa bibliográfica é que muitas vezes esse material consultado, ele apresenta dados que foram coletados ou foram processados de forma não tão científica, de forma equivocada ou de forma tendenciosa. Outro procedimento técnico adotado é em relação à pesquisa documental. Nesse tipo de pesquisa são usados materiais ou fontes que não receberam ainda um tratamento analítico ou ainda que podem ser reelaborados de acordo com o objetivo que o pesquisador tem. Alguns documentos utilizados nessa pesquisa documental são classificados como documentos de primeira mão, que são aqueles arquivos públicos e nos quais não houve uma análise mais apurada ainda dos fatos. São documentos públicos e documentos privados, por exemplo, como cartas pessoais, como diários, jornais, fotografias e documentos, inscrições, documentos geral. Existem os documentos que são chamados de documentos de segunda mão e que são utilizados na pesquisa documental e que, de alguma forma, já foram avaliados anteriormente, como, por exemplo, relatórios de pesquisa, relatórios de empresas sobre fatos, ocorrências nesta empresa, tabelas estatísticas e etc. Que vantagens há na realização de uma pesquisa documental? A vantagem é porque a pesquisa documental é uma fonte rica e estável de dados. Ela tem como custo, ela tem um custo muito baixo, pois ela exige apenas disponibilidade de tempo do pesquisador. Ela não exige um contato direto com o sujeito da pesquisa, o que, muitas vezes, torna difícil a pesquisa, porque é muito difícil de você ter acesso a esse sujeito e você fazer uma pesquisa diretamente com o indivíduo. E qual a limitação dessa pesquisa documental? A limitação é a subjetividade do documento analisado. Para garantir a representatividade, os pesquisadores usam um grande número de documentos, por exemplo, e selecionam esses documentos criteriosamente e outros podem pegar aleatoriamente, mas para que eles tenham como representatividade em relação à pesquisa feita, o número de documentos utilizados garante essa grande referência em relação à pesquisa que foi feita, à abrangência em que foi feita a pesquisa. Um outro procedimento técnico adotado garante, faz com que surja uma pesquisa conhecida como pesquisa experimental. A pesquisa experimental consiste em determinar um objeto de estudo. Seleciona-se algumas variáveis que são capazes de influenciar esse objeto de estudo. Define-se, então, formas de controle e de observação de certos efeitos produzidos nesse objeto. Ou seja, na pesquisa experimental, ela é muito apropriada para o estudo de, por exemplo, infecções por bactérias, de porções ligadas à área da química. Quando se trata de experimentar objetos sociais, as pesquisas com grupos, as pesquisas experimentais, elas não são muito indicadas. Não é uma boa opção, porque você tem acesso a pessoas, tem acesso a instituições, e fazer experimento com pessoas, um tanto, envolve questões relacionadas à ética, a saber como pesquisar e coletar esses dados. Um outro tipo de pesquisa relacionada a procedimento técnico adotado é a pesquisa ex-fosfato. As ciências sociais usam muito essa pesquisa. Nesse tipo de pesquisa, tem-se um experimento que se realiza após um determinado fato. São tomadas, nesse tipo de pesquisa, como experimentos, situações que se desenvolveram naturalmente, aleatoriamente. E trabalha-se com esses fatos como se eles fossem submetidos a controles. Por exemplo, imagine que em duas cidades com características semelhantes, em uma delas, se instalasse uma indústria. As modificações que ocorressem nesta cidade na qual se instalou essa indústria, elas poderiam ser observadas, analisadas como provenientes deste fato. E esses fatos poderiam ser correlacionados em relação a essa cidade, em comparação com a outra em que não houve este fato que desencadeou essas mudanças. Na pesquisa ex-fosfatos, os fatos são espontâneos. Eles não são provocados pelo pesquisador. Eles são analisados por ele após. Um outro tipo de pesquisa relacionada a um procedimento técnico adotado é a pesquisa chamada levantamento. Ela se caracteriza pela interrogação direta das pessoas cujo comportamento você deseja conhecer, você deseja pesquisar. Procede-se então a solicitação de informações a um grupo significativo de pessoas. E essas informações são estudadas, elas são analisadas mediante uma análise quantitativa. Desenvolve-se aí algumas observações, algumas conclusões que são correlacionadas aos dados coletados. Um exemplo bem claro de uma pesquisa com base em um levantamento é o censo, no qual são estudados algumas pessoas integrantes de uma determinada comunidade e é usado como referência a um grupo como um todo. As conclusões obtidas a partir desse tipo de pesquisa elas são projetadas para uma análise posterior levando-se em consideração também a margem de erro que é obtida mediante cálculos estatísticos. Outro tipo de pesquisa é o estudo de caso. Ele é caracterizado pelo estudo profundo de um ou de poucos objetos de maneira que esse estudo permita o amplo e detalhado conhecimento sobre esse determinado objeto ou assunto. Isso surgiu no ensino jurídico e difundiu-se muito na prática psicoterapeuta caracterizado pela reconstrução da história de vida do indivíduo que é analisado. O estudo de caso é recomendável nas fases iniciais de uma investigação é investigação essa que ocorre sobre temas complexos para a construção de hipóteses ou então para a reformulação de determinados problemas. O estudo de caso também se aplica em situações em que o objeto de estudo já é bem conhecido a ponto de ser enquadrado em determinado tipo ideal. Se as informações disponíveis fossem suficientes para afirmar que existem três tipos diferentes de comunidade de base e houvesse interesse em classificar uma dessas comunidades específicas em algum desses três tipos este seria um caso de um estudo de caso. O estudo de caso neste tipo de exemplo seria o adequado. Outro tipo de pesquisa é aquela denominada pesquisação é uma pesquisa concebida e realizada em associação com uma outra ação ou com a resolução de um problema coletivo e neste o pesquisador e os participantes representativos dessa situação ou deste problema eles estão de algum modo envolvidos ou de forma cooperativa ou de forma participativa. E um outro caso, um outro tipo de pesquisa é a pesquisa participante. Como na pesquisação que nós vimos anteriormente, a pesquisa participante caracteriza-se pela interação entre os pesquisadores e os membros das situações que estão investigadas. Mas a pesquisa participante, ela supõe uma ação planejada, caracterizada socialmente, educacionalmente, técnica ou outra. A pesquisa participante, ela envolve posições valorativas derivadas do humanismo cristão e de concepções marxistas. Daí, esse é um tipo de pesquisa que tem muita simpatia, é muito utilizada por grupos religiosos voltados para a ação comunitária, pois esse tipo de pesquisa se mostra comprometida com a minimização de desigualdades sociais, sobretudo em relação a investigações junto a operários, a camponeses, a índios e etc. E aí E aí